Fazer ali os últimos ajustes, as conversas e com certeza o melhor do futebol vai acontecer por aqui. São duas das maiores equipes do futebol sanomiense. De um lado o atual campeão municipal vaquinho, vai enfrentar o lendário, a equipe tradicionalíssima do Palmeiras. Palmeiras do Eterno Jeconinho, que o dirigido pelo Pastor Jones, Jairo Torres e companhia. Então tá aí, os últimos ajustes, a arbitragem conversando, os goleirões se aquecendo para não deixar que aquela adrenalina caia, né? E que as emoções consigam manter lá em cima e a certeza de um grande jogo. E eu quero desejar, desejar sorte a todos os envolvidos, desejar sorte à equipe do Vasquinho, desejar sorte à equipe do Palmeiras. Desejar sorte ao Quarteto de Arbitragem e que ninguém saia daqui, claramente ferido, com necessidade de atendimentos hospitalares. Deus abençoe que a equipe que tiver melhor em campo possa crescer pelos seus próprios méritos, com certeza. A equipe do Vasquinho dirigida agora pelo treinador Charles, perdão, pelo treinador Vânio, ele que era auxiliar técnico, assumiu aí agora a direção da equipe, né? O treinador auxiliado por Rui, o Interclan conhecido como Rui Pimenta, Laércio Pitula, Leandro e companhia. São essas feras que organizam, que dirigem aí a equipe do Vasquinho. Do outro lado ali tem o professor Antônio, tem o pastor Jones Torres, né? Na direção da equipe verde e branca do Palmeiras. Por aqui a fera Jonas Torres, pegando a bola para aquecer com o seu parceiro Júnior Griffiths. O Juizão conversou ali com os dois capitões ali, para representar a equipe do Vasquinho, o capitão, o xerife, a Railan. E para representar a equipe do Palmeiras, o Camisa 10 e o Leandro. Duas lideranças em campo, Railan para representar o alve negro, o Sanominguense, o Vasquinho. E o Leandro para representar o verde e branco, o alve verde de São Domingos. Nesse momento a foto oficial, capitões e arbitragem. E agora sim, o Juizão vai lá pedir para que corrija a câmera. Irã Silva, enquanto não começa, quero saber de você a importância. Você que foi um cara brilhante no futebol sanominguense. Eu quero saber de você o que é que representa o futebol voltando na nossa querida São Domingos do Maranhão. Dinda, para mim eu fico feliz com isso, é um prazer imenso estar contigo. E estar nesse campo aqui, apresentando o time do Palmeiras, joga muito bem o time do Vasquinho. Dinda, isso eu fico muito agradecido com isso. Dinda, vai ser espetáculo, Dinda Show. É contigo, garotinho. Que beleza! O grande centrafã Tira Silva de outros tempos que hoje está aí sendo representado por Igor Silva, o camisa 9 do Vasquinho, mantendo aí a história da família Silva, da família Merola, no futebol sanominguense. Então vamos lá! Ao pontapé inicial vai pertencer a equipe do Vasquinho. O primeiro toque na bola, começa o jogo, mexe na bola. O Vasquinho são dominguense. E já trabalha a Railan. Abertura para ele, Arleuço. O zagueirão pisa na bola, ele quer reforço, vindo ali da equipe da Lagoinha. Já afasta o perigo, o zagueirão joga no vazio. Igor Silva vai na primeira participação dele, bota na grama no peito o moleque pial. Dá um tapa de lado. O lançamento é feito à frente. A marcação chega e recupera para a equipe do Palmeiras. Por dentro faz o giro, briga pela bola, tem o domínio. Gustavo dá um tapa de lado. O bota na frente, o júnior que descomplica a perda. Faz a falta na sequência, está parado o jogo. Que beleza, Irã Silva. Já começa legal. E o que você espera das duas equipes em campo? Dinda, o jogo sensacional. O juiz aí em cima do nosso marcou corretamente, Dinda Silva. Que beleza, que beleza. É lateral para a equipe do Vasquinho. A equipe do Vasquinho tenta ir às primeiras oportunidades, mas não passa do meio do campo ainda. Trabalha Felipe, o camisa 5, deixa para a Leio. Se a Leio pisa na bola, toca errado, o Jonas recupera. Já vai para cima da marcação, pisa na bola, dá um tapa atrás. Gustavo tenta limpar a marcação, chega e faz o kart. É lateral que pertence à equipe verde e branca do Palmeiras. Já tem bola em jogo, briga pela bola. O moleque piau na proteção, deixa atrás, complica e perde a marcação, chega. Já tenta na primeira batida. Que beleza, o guardamento. O Anderson estava na jogada, fez a defesa no chute do Gustavo. Já prepara o arqueiro, o Vasco caindo para sair jogando. Vai para o lançamento, a bola vai rasante. Entrega de braça. O Júnior, o que defesa recupera, deixa curtinho. Gira para cima, Gustavo vai se apresentando por dentro. Já dominou. O Cabeça 7 dá um tapa de lado, o Doutor. Vai na projeção, se apresenta, avança. Estica em profundidade, não perde, ganha. Fica para a equipe verde e branca. É na ponta esquerda, pisa na bola, deixa curtinho. Vai trocando passe. Ameaça não vai, Doutor. Se apresenta e recebe. Vai para a inversão. A bola viajou buscando o Jonas que se esforça. Para evitar a saída, consegue. Retraiu mais atrás. Júnior Griffiths prepara o cruzamento. Arley Rios afasta o perigo. Ela chegou para Igor Silva, que fez a abertura lá pela direita buscando. A explosão na velocidade do Cabeça 19, Ricardo. Vai na perna, canhota por dentro. O balançou, bota na frente. Adiantou, invadiu a área, limpou. A marcação chegou. Que beleza, que beleza. O Vasco chega pela primeira vez no campo de ataque na Silva. O Vasco está indo para cima. O Palmeiras também joga muito bem. É dois times que sabem jogar, Dida. É contigo, Dida, senhor. Recuperação da equipe do Palmeiras. Já prepara a jogada. Segura que eu quero ver. É na ponta esquerda. Prepara a jogada. Pisa na bola. Rente a linha de lado. Vem na perna direita. Balança para cima. Na marcação está na área. Retraiu mais atrás. Trabalha. Faz o giro leando. Balança para lá e para cá. Tenta limpar a marcação. A bola segue valendo para a equipe Ferro de Branca. Retraiu mais atrás. Faz o doutor pisa na bola. Faz o tapa de lado. Troca passe. Projeta. Balança. Ameaça. Não vai. O lançamento é feito. O Jonas tentou. Domínio. Saiu o guardamento. Olha só. O gigante goleirão do Vasco. Já sai corotinho para Igor. O cabeça sete na transição. A defesa para o ataque para a equipe. Do Vasco bota na frente. Já tem o domínio. Faz o giro para cima na marcação. Bota na frente. A bola viajou. Ricardo já não valia mais nada. O impedimento foi a nota de Silva. Com certeza, Dindasho. O Júlio já é em cima do lance. É impedimento, Dindasho. É contigo, meu garotinho. Que beleza, que beleza. E esta narração tem um oferecimento. Do Clube Churrascaria Lavenielo. O melhor ponte de São Domingos. Com certeza. E também o patrocínio do trevodasorte.bete. O melhor site de aposta de São Domingos. O patrocínio especial da Rafael Vidro. Trabalhamos com manutenção, instalação, porta, janelas, espelhos, box para banheiro e forro PVC. Da BR-135 ao lado do zero grau. Ricardo bota na frente e invadiu. Quem sabe agora perdeu o compasso. A marcação recupera a Laidielo. Já deixa para Gustavo que vai por dentro para Doutor. O Doutor faz o giro. Já tenta sair para jogando. Dominou legal. Na marcação, o Leandro limpou. Esticou. A bola é forte demais. O Ricardo teve a chance para chegar cara a cara. E perdeu a chance da Silva. Diga que grande jogo. Um jogo maravilhoso. Dois times é lá e cá. O jogo é elétrico, Dindas, senhor. Um grande jogo, Dindas. É contigo, meu garotinho. Igor Lima já trabalha. Dá um tapa à frente. A bola viajou. Que profundidade para o Ricardo. Bota na frente. O camisão 19 para fazer. Bateu. Pegou o goleiro. Vai entrando. Afasta a zaga. Que beleza. Que beleza. A resposta agora para a equipe do Palmeiras. O doutor fez a abertura pela esquerda. Tenta dominar. Limpou. A marcação chegou. A recuperação já sai para jogar o Kaique. Cabeça 2 para o Vasco. É pela direita. Pisa na bola. Curtinho. Se apresenta o Ria. Já recebe. Faz o giro. Deixou curtinho. O Felipe inverteu. Legal. Agora Igor Lima que bota na frente. Complica. Perde a recuperação. Já acionado. E o Jonas Cabeça 11 para a direita. Vai para a profundidade. Na velocidade. Ele leva a vantagem. Quem sabe agora levanta a cabeça. Cruzamento. O xerife afasta. Recuperação. É da equipe do Vasquinho. A abertura. Trabalha a Kaique. É lá pela direita. A defensiva. Da equipe. Ao vinegra do Vasco. E Sanomenguelse. Já toca mais atrás. Trabalha o xerife. Deu um tapa até o arqueiro. O Anderson. O goleirão na perna direita. Deixou curtinho para a Leiocio. Trabalha na defensiva. A equipe do Vasco. Sai para jogar a Leiocio. Levanta a cabeça. Prepara. A ameaça. Não vai. Busca a média na opção. Agora se lançou para ninguém. Ela saiu. E esta narração tem o oferecimento da Eletrônica Central. Tudo para o seu som residencial ou automotivo. A Eletrônica Central também trabalha com motores para portão. Controle remoto. Que beleza. Na Praça Getúlio Vargas. Ao lado do Banco do Brasil. Abertura. Trabalha no tour. A bola não chega. Recupera. Já prepara o lançamento. A bola é forte demais. Gira Silva. E não. Grande jogo. O Vasco está indo para cima. Também. O Palmeiras joga muito bem. E é um caixa. Então o Palmeiras está indo para cima também. É um jogo espetacular. Que beleza. E a transmissão é da 98.1. A Rádio Esperança FM. E já trabalha Igor Silva. Prepara. E deu um tapa. O Guilherme Milho. É para fazer a batida. Sensacional. O goleirão Ezequiel. A equipe do Vasco chegou. Mas perdeu. Que beleza. Que beleza. O jogador Igor pegou a bola para a ponta esquerda. Tocou certinho. Mas o goleirão chegou e fechou o Dindachou. Uma grande defesa do goleirão. Dindachou. É contigo meu garotinho. Segue valendo. Que beleza. O jogo é legal. O lançamento. O zagueirão deu o bingo. Nadiel. A bola viajou. A Reusso já domina. O zagueirão canhoto trabalha. Deixa curtinho. O Felipe se apresenta e recebe. Vai por dentro. Moleque Piau já faz o giro. Na velocidade. Ficou na marcação. Briga pela bola. No perda de ganho. Ela é da equipe do Palmeiras. Já se é para Nadiel. Faz o giro. O zagueirão dá um tapa. Gustavo girou. Para cima da marcação. O bota na frente. O saque. O que foi perdeu. O dominou. O moleque. O lançamento é feito para Igor. O que dominou. Mas estava impedido. E na Silva. Dinda com certeza. E o impedimento claríssimo. Dinda show. O bandeirinha confirmou. E o juizão em cima do outro. O bagulho certinho. Dinda show. E esta narração tem o oferecimento da Ecrédito é Fácil. Trabalhamos com empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. Servidores públicos estaduais e federais. A Ecrédito é Fácil está localizado lá na Praça Getúlio Vargas no centro da cidade. O lançamento interceptado briga pela bola. Ela vai ficando para a Railan que dá um tapa fácil. O berigo. O zagueirão. Na disputa. O jogo segue valendo. O juizão parou. Porque tem jogador verde e branco estendido no gramado. E esta narração tem o oferecimento da JR Autopeças e Serviços. Cuidando bem demais do seu automóvel lá na BR-135. E com o patrocínio especial do Depósito Zero Grau. Na hora de tomar aquela cervejinha gelada. Curtir. Bater um papo com a galera. Depósito Zero Grau na BR-135 ao lado da Rafael Vedros. Que legal. O chug é bom em Irã Silva. É elétrico. É laica. Mas segue 0x0 aqui no Estádio Pereirão. Dina, um jogo espetacular. Os dois times estão acima. O Palmeiras está jogando muito bem. O Vasquinho também está indo para cima. É um grande jogo, Dina, chug. É muito maravilhoso, Dina, chug. Leandro prepara a jogada. Abre o comparação com o príncipe. O Grifes tenta aproveitar, centraliza. Já zoé, trabalha na perna direita. O camisa 8 adianta, complica, perde. Já recupera o Vasquinho. Trabalha para Igor. E vem na jogada Igor Lima. Tem o domínio de abertura. Agora é o moleque Piau. Que projeta na transição. Deixou para Igor Silva. Que vai por dentro. Se apresenta o Felipe. Faz o giro. Dá um tapa. Complica, perde. O Vasquinho briga pela bola. Recupera. Só que com falta o juizão parou. E marcou o Irã Silva. Dina, com certeza, o juizão aí em cima do lance. Marcou claríssima falta. Claríssima, chug. Uma falta que favorece o time do Palmeiras. E o jogo segue 0 a 0, Dina, chug. Esperança FM 98.1. 0.1 é tudo de bom. Na transmissão do Campeonato Municipal. Chico Douraço. A segunda edição aqui no Estádio Pereirão. O lançamento é feito à frente. A marcação chega no Leioso. O Domina sai para jogar o zagueirão. Bate pressionado na sobra. Vai ficar para ele. Para Júnior Griffins que faz o giro. Que beleza. Saiu com o bala e tudo. É lateral para a equipe do Vasquinho. Já prepara o Leioso. Sai para jogar o quarto defensor da equipe. Alvinegra. Faz o giro. Dá um tapa curtinho. Agora é Felipe. Deixou para o gigante. O guarda-meta. O arqueiro Alesson. Agora o xerife se apresenta. Sai para jogar o capitão Railan. Já levanta a cabeça. Estica à frente. A bola foi telegrafada. A marcação cortou. A recuperação é verde e branca. Na proteção. Pisa na bola. Dá um tapa atrás. Se apresenta o Josué. Recebe. Em profundidade a marcação corta. Fica para Felipe que na proteção. Fez a abertura. Sai para jogar a equipe do Vasco. Vai para jogar individual. No giro legal a bola viajou. O moleque piau limpou a jogada. Escapou do comando. Ele recupera a bota na frente. Passa o pé sobre a bola. Adiantou Igor Silva. Projeta o moleque piau para Igor Silva. A bola passou. Vai para a batida. Não pegou legal. O goleiro da Silva. Dinda um grande ataque. Pegou muito mal na bola do Igor Silva. E o goleirão fechou. Com certeza. Um grande goleiro, Dinda. Teve a chance mais uma vez. A equipe do Vasquinho. Agora nos pés do centroavante. Igor Silva que bateu na canhata. Mas foi fraquinho. O melhor para o goleirão. O Jonas fez o giro. Mas fez a falta. Também está parado o jogo. Que beleza, que beleza. E esta narração tem o oferecimento do clube Churrascaria Lavenhela. O melhor ponte da cidade também é churrascaria com delícias e sabores. Lá na BR-135. Organização de miéis taxistas de família. Trabalha a jogada. Faz a abertura. Tem o domínio. No tapa de lado. Na projeção. Já levanta a cabeça de um índio. Bota na frente. Prepara. Tem o domínio. Vai por dentro. Projeta. Faz o giro. Leandro não vai. Inverteu. Agora legal para a churrascaria. Fez sua camisa meia dúzia. Prepara. Vai para o cruzamento. Levantou na área. Ela foi direto para fora. É tiro de meta para a equipe do Vasquinho. Nesse momento da partida, Igor Silva. O Vasquinho chegou mais perigosamente. Mas o placar segue 0 a 0. Que beleza. Dida, é um grande jogo. O Vasquinho jogando bem. Mas o Palmeiras está indo para cima. É um grande jogo, Dida. É bem disputado o que a gente achou. E amanhã a equipe da Peja Flow Master vai receber a seleção de Grajaú no Copão Maranhense de Futebol Master aqui no Estádio Peneirão. Que beleza. Que beleza. As quatro horas da tarde. É lateral. Já cobrado. Trabalha. Faz giro na contra mão. Rian. A marcação tem um bico interceptor. E essa narração tem um oferecimento do trevodasorte.net. O melhor site de aposta de São Domingos e região. Porque tem transparência. Tem credibilidade. E faz pagamentos em até 24 horas. A organização do André RS Moral. O trabalho ria, pisa na bola. Próxima linha de fundo. Bate pressionado e ganha. E escanteio para a equipe do Vasquinho. E segue empatando pelo placar de 0 a 0. Frente ao Palmeiras. O alviveiro de São Domingos. É o escanteio. Quem vai para a bola? O moleque pia. O camisa 10 para levantar na área. Quem sabe agora a oportunidade pode ser muito bem aproveitada. Autorizado o moleque pia. O juizão agora sim. Autoriza. Vai para a bola. O lançamento. A bola viajou. Subiu no quinto andar. E cabeceou. Mas sem direção. E beleza. Tiro de meta, garotinha. Diga que grande jogo. O Palmeiras está jogando muito bem. O Vasquinho também joga muito bem. Um jogo bem disputado, Diga. É um grande jogo, Diga. Sensacional, Diga, show. Que beleza, que beleza. O lançamento. A bola viajou. Prepara na disputa. Tempo e falta no lance. Sai no último. O jogo é bom. É legal. Vai sair com essa bola no meio. Não bate no rebate. A bola saia lateral para a equipe do Palmeiras. Chama o volante, Rainan. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Bom, vamos lá. Vem, vem, vem! Vem, vem! Ei, pede medo, diga-fô! Pede, professor! Pede, professor! Vai, eu vou! Vai, eu vou! Vai, eu vou! Vai, eu vou! Ah, cai mesmo, vai, cai mesmo! É isso aí! Vem, cara! Vem, cara! Vem, vai! Vai, vai! Nossa! Agora eu não sei se eu deixei minha saneira e fui aqui. Vem, vai! 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 Saiu, saiu, saiu! Saiu, saiu, saiu! Pega aí, ó! Beleza! Atende aí, bota no ar aí! Vai, vai! Vem, vai! Beleza! O jogo parado nesse momento, o juizão vai atender ali, olhar, observar o que aconteceu com o atleta da equipe do Vasqueiro. Irã Silva, um jogo legal, corrido, muito disputado, elétrico lá e cá, né garotinho? Guida, um grande jogo, o Vasquinho tá jogando muito, mas o Palmeira tá indo pra cima, doitinho. Tá sensacional, Guida Silva! Um grande jogo, Guida! Trata-se de duas grandes equipes do nosso futebol. Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Guida, com certeza, o juizão em cima do lance, mas com a falta corretamente, Guida. E corre muito perigo pro primeiro gol do Vasquinho, Guida Silva. A chance pra botar na área a equipe do Vasquinho, aqui pela esquerda, a oportunidade na bola parada. E beleza, pra cobrança tem Igor Lima, tem também o moleque Piau. Vai ficando ali pra moleque Piau, camisa 10. Já prepara a jogada, quem sabe, pra erguer na área. Quem sabe o primeiro gol da partida, já preocupado ali o guardamento Ezequiel. Vai colocando três homens na proteção da sua baliza direita. A chance é na bola parada pra equipe do Vasquinho. O juizão mediu a distância regulamentada, a barreira vai autorizar agora. Concentrado o moleque Piau. Na perna direita autorizada, o cruzamento teve de fio. A bola passa perigosamente e sai da Silva. Tiro de meta, garotinho. Dinda, quase, quase o gol do Vasquinho, Dinda. Uma cabeceada sensacional. O mundo assado do seu primeiro gol do Vasquinho, Dinda Show. Que beleza, que beleza. Tiro de meta. E esta narração tem o oferecimento da Rafael Vidros. Trabalhamos com manutenção, instalação em porta, janelas, espelhos, pox para banheiro e forro PVC. Na Rafael Vidros parcelamos as suas compras em até 10 vezes no cartão. Na BR-135 ao lado do Depósito Zero Grau. Nesse momento o jogo está parado para a chamada parada técnica hidratação dos atletas. A equipe do Vasquinho já conversando, também a equipe do Palmeiras aproveitando o momento livre, parado, para colocar o pingo no ziz e quem sabe acertar. Melhor ainda a equipe. Para quem sabe, depois da parada técnica, acontecerá a emoção maior que é o gol. Por enquanto, 0 a 0 Irã Silva. O jogo até aqui, garotinha. Dinda, o jogo é fantástico. O jogo muito bom. O time do Palmeiras está indo para cima. É um grande jogo. Não tem moleza. Os dois times estão indo para cima jogando muito bem. É sensacional, Dinda Show. Um grande jogo. O Palmeiras está jogando bem. O Palmeiras está jogando com o Vasquinho. Um jogador muito solido. Que beleza. A Loira Silva. Rádio Esperança FM é 98.1. Na cobertura do campeonato municipal de São Nominhão, por Chico Dourácio. O melhor do futebol acontece aqui dentro das quatro linhas do estádio Perilão. Campeirão, o Juizão já chama as equipes para voltar ao campo de jogo e a emoção voltar a rolar. Por enquanto, ninguém é de ninguém e é zero para o lado, zero também para o outro. É primeiro tempo da partida, é valendo o ponto na competição, a primeira rodada do Campeonato Municipal. Esperamos que o gol possa sair, a equipe do Vasquinho já chegou com chance, mas não fez. A equipe do Palmeiras um pouco tímida, mas com certeza vai se saltar e aprilhantar ainda mais o futebol. A equipe do Vasco já volta, a equipe do Palmeiras também ainda está acertando ali, vai voltando aos poucos para que nós possamos ir para o começar de novo após a parada técnica. E esta narração tem o oferecimento da E-Credito é Fácil. Trabalhamos com emprestos para aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos, estaduais e federais. Lá na Praça Getúlio Valegas, a organização é de Jefferson, o ex-Gardinha. E a transmissão do Campeonato Municipal é da Rádio Esperança FM. A 98 ponto, a queridinha de São Dona Negos. O jogo segue valendo na proteção, ali no Júnior Guilherme fez a bola, correu e saiu, é lateral para a equipe verde e branca, já cobrado, o Jonas foi acionado. Na proteção do Camisa 11, pisa na bola, tentou limpar a jogada, complicou, perdeu, mas teve falta. Está parado o jogo, Guilherme Silva. Dida, o time do Palmeiras, jogando muito bem, os dois times estão indo para cima. O grande equipe, o Palmeiras joga muito bem. É muito disputado o jogo, Dida Silva. O jogo é legal, a chance agora é na bola para lá para a equipe verde e branca, a equipe do Palmeiras que tem a chance para jogar lá na muvuca do arqueiro, agora na meta do Anderson. O lançamento é feito à frente, a bola viajou e teve desvio, o que o Ida Silva vai fazer, vai entrar no passapé, o Terça-Bona. Que beleza, Ida Silva. Dinda, quase, 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 salve o primeiro gol do Palmeiras, Dinda. Um grande jogo, Dinda, show. Ladrão, marca. Uma bola, alçada na área, teve desvio na trajetória e quase, quase, abre-se o marcador. Passou o perrengue, a defesa do Vasquinho, mas o jogo segue. 0 a 0 no primeiro tempo. Já sai para jogar, Railão, Jagueira, o Xerifão, camisa, 3 no lançamento. A bola fica para a equipe do Palmeiras. Dá um bico, lançamento, voltou para o Xerife. Railão, escorou o Gordinho, prepara, Rian, faz o giro, sai para jogar. Abertura, Igor Lima. Já dá um tapa à frente, buscando o Ricardo, Ricardo, faz o giro. A bola sai, teve desvio, é lateral. O moleque de Bial já volta no peito, na grama, complica, perde, briga pela bola. Ela fica para a equipe do Palmeiras, só que tinha sido a nota na falta. Já está valendo o jogo, lançamento, o Ricardo limpou, vai bater, pegou o goleiro. Que foguete, Lansilva. Dinda, que grande batida do jogador Ricardo. Sensacional, Dinda. Essa defenda do Guarão do Palmeiras, Dinda, jogou. O Ezequiel operou um milagre no foguete do Ricardo. Eu escanteio para o Vasco e cobrado, vem aberto. Igor escapou do comando, na sobra, ainda na batida, pega o goleiro. O zagueirão dominou como se fosse um atacante e quase, quase, Ransilva. Dinda, que jogo maravilhoso, sensacional, Dinda. O jogo bem corrido, o Vasco está indo para cima e o Palmeiras também está dando a resposta, Dinda. Esperança FM é tudo de bom na transmissão do Campeonato Municipal. O doutor vem por dentro, agora o Leandro adiantou. O juizão parou porque tem algo de anormal no campo de jogo. É falta que pertence o verde e branco, o Palmeiras sonomiguelse. Que beleza, Irã Silva, que beleza. As emoções a cada lance, garotinho. Dinda, que grande lance esse juizão em seu lance, marcando corretamente um grande juiz, Dinda. Muito bom esse juiz de campo, Dinda, Chur. É contigo, garotinho. Que beleza, que beleza. É bola parada para a equipe do Verdão. Já está autorizado, vai alçar na área. O lançamento da bola, viajou o zagueirão, subiu e cortou. Na volta fica o breguem Benovás, que bota no peito, inverteu legal, desafogando a jogada aqui, buscando. O moleque piau, a marcação chega, subiu e fez a proteção, é lateral para o Palmeiras. Já prepara para o arremesso, vai por dentro, se apresenta o Josué. Já recebe, faz a proteção, dá um tapa de lado, o Gustavo. Prepara para a inversão, lançamento, telegrafado, Railan, escora de cabeção. Zague, camisa 8, complementa o Jackson. A bola viajou no perro de ganha, Jackson, mais uma vez. Agora é o Ria que briga pela bola, ficou para o doutor. O doutor protege, esconde a bola, abre aqui lateralmente pela direita. O Júnior Griffiths tem o domínio. A bola não sai, prepara o camisa, meia dúzia para Leandro. O capitão faz o giro, limpa a jogada, sai para jogar. Teve falta no lance. Está parado o jogo, Irã Silva. Dinda, com certeza, Luizão, em simulantes corretamente, o arremesso da Calice, que corre muito perigo, Dinda. O Palmeiras está indo para cima, Dinda, show. A equipe feira de branca, o Palmeiras tem a chance para alçar na área. Mais uma vez, quem vai para a bola? Gustavo Camisacin, já está concentrado a mão na cintura, preocupado quem está, o guarda-meta do Vasquinho. Já no cruzamento, o rasante Igor Lima intercepta. Ela ficou para Igor Silva, que fez a abertura, não perde ganha. Agora Igor Lima domina, mas já estava parado. O lance tem falta que pertence à equipe do Vasquinho. Dinda, muito bom esse juiz de campo, muito bom ele correndo em cima do lance, marcando corretamente, certinho, Guida. É muito bom esse juiz, os dois times jogando bem, Dinda, show. Maravilhoso, os dois times, Dinda. E esta narração tem o oferecimento da JR Auto Peças e Serviências, cuidando bem do seu veículo na BR-135, organização de José Reis. Trabalha a equipe do Vasco, sai para jogar na transição, arremia o seu zagueirão, já dá um tapa à frente, moscando o moleque pião que tenta limpar a jogada, faz o giro na contramão e faz a falta. A bola pertence à equipe do Palmeiras. Para a batida, quem vai é ele, é o Camisa 5, o Gustavo é sempre ele. Já busca ali a melhor opção, o Júnior Giff, já adiantou para ele, para a doutora, o Camisa 7, deixou para Jonas, que pisa na bola, com o truque, mas teve a carga, o Juizão parou e marcou a falta, e não, Silva. Dinda, com certeza, o Juizão, em cima de nós, marcou a falta claríssima, e corre muito perigo, Dinda. Uma batida que pode ser o primeiro gol do Palmeiras, Dinda. A chance é na bola parada para a equipe do Palmeiras. E tem ali a oportunidade nos pés do Camisa 5, o Gustavo tem também, o Jonas, o Camisa 7 na canhota, outro na direita. A chance pode ser muito boa para bater direto, ou para alçar na área. Está concentrado o Jonas, é quem vai bater o direto. Ela teve bloqueio na barreira. A Raílson fez o lançamento, a bola viajou. Igor Silva foi traído nas radiações salárias. Já preparou o lançamento invertido, a bola viajou, buscando o Jonas que tenta o domínio, só que saiu com bola e tudo, é lateral para a equipe do Vasquinho. E esta narração tem o oferecimento do Depósito Zero Grau, as melhores cervejas estupidamente geladas, com certeza, é no Depósito Zero Grau, na BR-135. Igor Silva já foi acionado, o Camisa 9 tenta limpar, voltou atrás, o breguetelato, ainda foi atacado por baixo. E tem cartão amarelo, com o quarto defensor, na dial da equipe do Palmeiras e da Silva. É, com certeza o Igor Silva pegou a bola para a ponta esquerda, cortou para a direita, e o zagueirão chegou e fez uma falta finalista, e corre muito perigo, o primeiro gol do Vasquinho vindo. É, bola parada, muito próximo da risca, da grande área. A chance que o Vasquinho esperava pode acontecer agora. É na intermediária da esquerda, quem sabe bater na bola, o goleirão Ezequiel tem com certeza o incômodo dos raios solares. Coloca ali, um, dois, três, quatro, cinco homens, na proteção da sua baliza direita. Tem ali um quarteto do Vasquinho, um trio do Vasquinho, conversando, tem Igor Silva, Igor Lima, e quem sabe agora prepare o seu coração, porque a emoção maior pode acontecer nesse momento. Igor vai para a batida, não pegou legal. Ela subiu, é tiro de meta, Igor Silva. Guida pegou muito mal na bola, o Igor Silva subiu de base, é tiro de meta, Guida deixou. E beleza, Igor Silva, o nome da fera, só que não pegou legal. É tiro de meta para a equipe do Palmeiras. O lançamento é feito à frente, chega a rei lá, briga pela bola, não achou a garotinha. Segura aqui, eu quero ver o Kaique, que estava atento e fez o card. É a lateral que pertence à equipe verde e branca, já prepara o carro, uma para o arremesso lá pela esquerda. Bota na frente o Jonas, vai ganhando vontade, teve desvio, é escanteio para a equipe do Palmeiras pela esquerda. A chance para botar na área agora, o verdão de São Domingos. É campeonato municipal, Chico do Horácio, segunda edição. A cobrança para o Palmeiras, quem vai para a matina, o Leandro, camisa 10, levanta na área, segundo o pau, saiu, o goleirão deu um tapa. Na sobra, tenta aproveitar o zagueirão, na dia, o pregui, no Palmeiras já retraiu. O Junior Griffi prepara, cruza arrasante, a marcação chega, recupera, perde, recuperou com falta, o juizão parou e marcou a falta de ataque no Silva. E é um grande jogo, Palmeiras. Palmeiras está indo para cima, o Vasquinho, nesse momento, também não em campo, mas o Palmeiras está indo para cima também. Um grande jogo, Lida. Um grande jogo, Lida. É contigo, meu garotinho. E o jogo segue. Zero para o Vasquinho. Zero também para a equipe do Palmeiras. Unigual na primeira etapa. Trabalha o arqueiro, o Anderson já prepara, faz o lançamento, a bala viaja pela direita. Na disputa aérea, melhor para a equipe do Vasquinho, que dá um tapa de lado, tenta evitar a sair do caique. Só que não, ela correu demais. É lateral para a equipe, velho de branca. Vai para o arremesso para balançar o esqueleto do Calvão. Deixou o grudinho na Dielce, abre a zinha da Real 7. Já prepara a jogada, trabalha. Na transição, bota na frente. Tenta limpar a jogada, ponta esquerda adotou. No campo de ataque, deu um tapa, passou para o 1, 2. O toque de volta não foi legal. Recupera a equipe do Vasquinho, já sai para jogar o Jackson, camisa 8. É na transição, na defesa para o ataque, gira para um lado, vai para o outro. Vem por dentro agora, a bola é curta demais. Recupera a equipe do Palmeiras. Faz o giro, a marcação chega, está pressionado, retraiu mais atrás. O zagueirão dá um bico, a bola sai rasante, trabalha a equipe do Palmeiras. O Tomás tem o domínio, faz a inversão. A bola viajou para o Leandro, que não chegou na bola. E é lateral para a equipe, a alvinegra do Vasquinho. E essa narração tem o oferecimento do clube Churrascaria. lá vem ela, o melhor ponte na cidade também, é churrascaria, com delícias e sabores, na BR-135. Que beleza! Já prepara a Júnior para o arremesso, buscar o Leandro, o capitão domina, pisando a bola, toca errado, a recuperação é de Rian, Rian bate pressionado, a bola explodiu no marcador, agora Igor escorou no peito, e ela sai. É lateral, verde e branco, no campo de ataque, pela direita, prepara a Júnior, vai para o arremesso, a bola viajou buscando ali, o Jonas que bota na frente, limpa a marcação, ainda ele teve falta na jogada, está parado o lance, Irã Silva. Dina com certeza, o Ruizão em cima do lance, marcou a falta claríssima, Dina, e corre muito perigo, o botinho do Vasco, Dina, que beleza. É bola parada para a equipe do Palmeiras, pela direita, que tem ali um mini escanteio, quem sabe agora a oportunidade, por enquanto, é 0 a 0, ninguém é de ninguém, primeiro tempo de jogo, campeonato municipal, Chico do Horácio, aqui no estádio Perilão, autorizado o Leandro, vai para o cruzamento, segundo pau, descorou, mas não pegou legal, é tiro de meta, Irã Silva. Dinda, que grande jogo, Dinda, sensacional, um jogo maravilhoso, Dinda, um jogo bem corrido, bem descontado, um jogo espetacular, Dinda, um jogo elétrico, Dinda. Que beleza. Muito longe, é longe, é porque eu acho bom falar bem pertinho, porque eu percebi. Que beleza. É tiro de meta, para a equipe do Vasquinho, já sai curtinho para a Railão, zagueirão, o capitão, vai na transição, na caneta direita, prepara a jogada, vai conduzindo, inverte legal, agora pela esquerda, Igor já dominou no talento, o bate pressionado, e a bola sai, é lateral, para a equipe do Vasquinho. Já prepara, Igor, para o arremesso, cabeça 7, botou na frente, para ele, para o Ricardo, usou bem o corpo, levou vantagem, pela ponta esquerda, do cabeça 19, tentou limpar a jogada, o Tomás fez um card, limpe, soberão, já deixou para a Gustavo, prepara a jogada, Gustavo, lançamento, buscando, o Camisa, desce, cara por dentro, complica para o doutor, já recupera a força, correria, lá pela esquerda, segura, que eu quero ver, a chance para a equipe do Palmeiras, teve falta, e cartão amarelo, para o jogador, da equipe do Vasquinho, Irã Silva. Dino, o Railand, saiu na jogada errada, e tocou a bola errada, e o atacante, chegou corretamente, e usou uma com a falta, claríssimo, Dino, e teve cartolina, para o jogador, da equipe do Vasco, e se não me engano, o Kaique, o lateral da equipe, Alvinegra, está no chão, o jogador, da equipe do Palmeiras, pedindo atendimento, nesse momento, a comissão médica, lá para fazer o atendimento. Dino, muito bom, o time do Palmeiras em campo, jogando bem, os dois times, está indo para cima, o Palmeiras também não está, o Palmeiras está jogando muito bem, e pode até sair o primeiro gol do Palmeiras, corretamente, Dino, e esta narração, tem o oferecimento, o patrocínio do trevodasorte.net, o melhor site de aposta, de São Domingos e região, porque é o único, que tem transparência, credibilidades, e faz pagamentos, em até 24 horas, organização do André RS, Moral. E o patrocínio, da Rafael Vidros, trabalhamos com manutenção, instalação, uma porta-janelas, espelhos, box para banheiros, e forro PVC, lá na BR-135, ao lado do Depósito Zero Grau, é bola parada, para a equipe do Palmeiras. A chance, a oportunidade, para a equipe verde e branca, por enquanto, 0x0, está preocupado ali, o arqueiro Guarardamento Anderson, porque sabe que vai ter paulês, tira na sua barreira, a oportunidade, tem Gustavo, tem também o zagueirão, Nadiel, me parece que a bola, vai ficando para o camisa, assim que o Gustavo, vai para a bola, para bater direto, na barreira, voltou para Gustavo, a bola fica na posse, do Palmeiras, gira para um lado, para o outro, a marcação, cerca, ele bate pressionado, entrega de graça, recupera, o Vasquim, Caíque, dá um giro para um lado, para o outro, a pressão, é em cima dele, ele limpa a jogada, sai para jogar, no talento, bota na freante, teve desvio, é lateral, para a equipe do Vasquim, lá pela direita, próxima linha de meio campo, já prepara Caíque, para balançar o esqueleto, vem por dentro, ele tentou o domínio, já que sua marcação chegou, antecipou, ela saiu, é novo, lateral, para a equipe, do Vasquim, vem por dentro, agora se apresenta, o Felipe, camisa 5, atraiu até o quarto, na pessoa leiosa, trabalhou o zagueirão, camisa 4, inverteu, legal pela direita, bota na grama, no talento, na habilidade do Caíque, Caíque em profundidade, buscando o Igor Silva, pela direita, o camisa 9, passa o pé, só uma bola, para na frente, na marcação, quer dobrar, balança para cima, tenta confundir, para um, levou para a linha de fundo, botou na frente, venceu a marcação, de um, de dois, cruzou de lento, a marcação chegou, é abusar, desse camisa 9, Ira Silva, e não, é uma jogada maravilhosa, mas, é, é, tinha que cruzar a bola, na área, então, não deu certo, só uma grande jogada, é contigo, garotinho, vai, o ombro saiu, que beleza, que beleza, o Igor Silva, tentou um toque de letra, mas, a marcação chegou, e cortou, jogo parado, porque tem atleta do Palmeiras, estendido no gramado, e essa narração, tem o oferecimento, da eletrônica central, tudo para seu som, automotivo, residencial, das melhores barcas, e na eletrônica central, você encontra, antena, Oi TV, com os melhores preços da cidade, encontra sistema de segurança, para sua residência ou empresa, câmeras de áudio e vídeo, na eletrônica central, você também encontra, motores para portão, e controles remotos, lá na Praça Getúlio Vargas, ao lado do Banco do Brasil, e também com o patrocínio, da E-Credito é Fácil, trabalhamos com empréstimos, consignados para aposentados, e pensionistas do INSS, lá na Praça Getúlio Vargas, a organização é de Jefferson, são o Esquerdo Dinha, o jogo segue 0 a 0, Irã Silva, está parado nesse momento, para atendimento do jogador do Palmeiras? E eu quero agradecer, todos, o meu amigo Fernando, está aqui com a gente, eu acho muito importante, a organização, do Campeonato de São Domingos do Maranhão, o Fernando está aqui, eu acho muito, o Noura não está aqui, mas ele está em outro evento, eu acho muito bonito o dia, é contigo, é um grande jogo. Que beleza, é a união da Secretaria de Esportes e Lazer, promovendo aqui, a segunda edição do Campeonato Municipal, Chico do Horácio, 2022, e a transmissão, a cobertura total, é da Rádio Esperança FM, a 98.1, a quentinha de São Domingos, vamos para o comércio, de novo, trabalha na equipe, no Vasquim, vai na transição, por dentro, deixou mais atrás Felipe, inverteu, a bola teve desvio, na sobra ficou para Jackson, que botou na frente, foi perdida a bola, para a equipe, do Palmeiras, que recupera na sequência, o Vasquim, está parado o jogo, porque o Jackson, está no gramado, o Irã Silva. Guida, o Juizão, em cima do lance, uma coisa claríssima, até porque, o time do Palmeiras, muito bom no campo, e o Vasquim também, muito bom, um grande jogo, é contigo, Dindas Show. Que beleza, que beleza, já recuperado, camisa 8, do Vasquim, vamos reiniciar, com bola ao chão, a equipe verde e branca, trabalha o Gustavo, inverte legal, o Caô, a vela esquerda, já bota na grama, tenta sair para jogar, pisando a bola, faz o giro, para um lado, para o outro, bota na frente, adianta, no giro do Doutor, que complica, e perde a disputa, na jogada, teve falta no lance, está parado o jogo, a bola pertence, a equipe do Vasquim. Mandar um abraço, para a galera, lá em São Paulo, curtindo a narração, aqui, na Esperança FM, meu amigo Celãozinho, está curtindo, a transmissão, do campeonato municipal, Senão Miguel, trabalha a jogada, recupera o Leandro, para a equipe do Palmeiras, abertura Jorge Sorris, já faz o giro, pisa na bola, o camisa 11, faz o giro, por dentro, se apresenta o capitão, já tem o domínio, gira para lá e para cá, o lançamento, em profundidade, na esquerda, o melhor para o zagueirão, Raylan, que já antecebe, faz o card, sai para jogar o Rian, no giro, por dentro, o Felipe, no rodopio, limpo legal, abertura, Igor Lima, se esfaça, para a diga, só que não, ela saiu, é lateral, para a equipe do Palmeiras, já prepara para o arremesso, briga pela bola, faz o giro, o Henrique, deixa o gordinho para ele, para o Junior Griffiths, que bate na marcação, é novo arremesso, para a equipe do Palmeiras, já vai por dentro, o Jones tenta esconder a bola, faz o giro, levou vantagem, na canhão, está habilidosa, a marcação é dupla, complicou e perdeu, recuperação, é do Vasquinho, projeta, não perde, ganha, Junior Griffiths, recupera, não bate, repate, ela sai agora, é lateral, para a equipe do Vasquinho, e esta narração, tem um oferecimento, patrocínio da JR, Autopeças e Serviços, cuidando bem, do seu automóvel, na BR-135, o moleque pia o dente, o domínio, a marcação, chega o zagueirão do Palmeiras, já prepara o Leandro, faz o giro, tenta limpar a jogada, o lançamento é bom, buscando em, o doutor pela direita, o camisa sete, já corra por dentro, vai na transição, pisa na bola, abertura, o Jones se apresenta, a real serve, tenta limpar, leva para a canhota, terminou, doutor, a marcação chegou, e nesse momento, três minutos, e acréscimo, assinalado pela arbitragem, e beleza, três minutos, aí na Silva, o que foi esse jogão, garotinho? Guida, até agora, o primeiro tempo, um grande jogo, sensacional, um grande jogo, Guida, curtiu o jogo, garantiu, um grande, sensacional, o primeiro tempo, Guida. que beleza, estamos aí, nos acrescemos na partida, por enquanto, zero a zero, na primeira tempo, que beleza, zero para o Vasco, zero para o Palmeira, o super clássico, do futebol, o Sanominguense, alô você que curte, a Rádio Esperança, FM a 98.1, muito obrigado, pelo carinho da audiência, o jogo segue valendo, é falta, quem pertence, a equipe do Palmeiras, prepara, vai para o lançamento, na ligação direta, a bola viajou, na disputa, melhor para a defesa, para o Vasco, o moleque Piau, já adiantou, para a Ricardo, a bola é forte demais, vai ficando melhor, para o arquero, guardamento, Ezequiel. já sai para jogar, a equipe do Palmeiras, o Josué limpa, jogada na caneta, a direita tenta limpar, adianta, complica e perde, mas tem falta, no lance, no Silva. De novo a falta, é claro isso, o Juizão, em cima do lance, corretamente, marcou a falta, e permessa, o time do Palmeiras, adianta, show. Que beleza, que beleza, faz o giro, para cima da marcação, Henrique, vai para a batida, foi travado, a recuperação do moleque Piau, para a equipe do Vasco, que já bota na frente, adianta, o Júnior Grifin, no talento, camisa meia doze, já deixa curtinho, o Josué adianta, só que entrega de graça, na cooperação, o Felipe, já faz o giro, camisa cinco, abertura, o moleque Piau, tenta limpar, botou aqui, pela ponta esquerda, Igor Silva, já tem o domínio, camisa nove, no bico da grande área, pisando a bola, tentou a profundidade, teve corte, é tiro de cante, no Silva. Guilherme, com certeza, o escanteio, que faz muito perigo, o time do Palmeiras, pode sair o primeiro gol, do Vasquinho, Guilherme, e o escanteio, nos minutos finais, para a equipe, Alvinegra do Vasquinho, é pela esquerda, que vai ter a chance, para levantar na área, agora sim, já tem bola rolando, é curtinho, o moleque Piau, se apresenta, limpou na perna direita, vai para a batida, a zaga corta na hora, e a bola não passa, o lançamento é feito, a frente briga pela bola, Railão já recupera o serifão, foi tocado com falta, a bola pertence aqui, pelo Vasquinho. Dinda, muito bom esse zagueiro do Vasquinho, sensacional, esse zagueiro, muito bom, muito bom esse zagueiro. É impedimento, toda a equipe do Vasquinho, já prepara, tenta limpar a jogada, se morria, se joga na bola, vai no cart, a bola sai à lateral, que beleza. E esta narração, tem o oferecimento do depósito, zero grau, na hora de tomar, aquela cervejinha gelada, das melhores marcas, lá na BR-135, e neste momento, fim de primeiro tempo, zero para o Vasquinho, zero também para a equipe do Palmeiras. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho voltamos com muito mais, deixa eu pegar aqui rapidamente uma entrevista.